Mulheres Santas Virtuosas Quando elas moram, a terra treme, o inferno estremece e o céu se abre Mulheres Santas Virtuosas, Mulheres que oram É o ciclo de oração Ciclo de oração Ciclo de oração Mulheres Virtuosas, Mulheres Consagradas Ciclo de oração Ciclo de oração Ciclo de oração Que Deus te proteja, que Deus te abençoe Ciclo de oração Através das suas corações que o Senhor, Ele tem salvado Através das suas corações que o Senhor, Ele tem curado Ciclo de oração Não desista de lutar Pois sabendo que a recompensa, quando no céu chegar Ciclo de oração Nas mãos de um fato receberás Ciclo de oração Ciclo de oração Mulheres Virtuosas, Mulheres Consagradas Ciclo de oração Ciclo de oração Ciclo de oração Ciclo de oração Que Deus te proteja, que Deus te abençoe Ciclo de oração Ciclo de oração Ciclo de oração Ciclo de oração L 위해서ата Juiz acre Obrigado.